Diga, qual o contrato? Aham, ex-agente do FBI? Tereza, deixa comigo Ok, chefe Bom, então hoje teremos algumas missões pra gente fazer Sendo uma pessoa que elimina pessoas malvadas Se você quer ver esse vídeo, já deixa o like aí Se inscreve no canal, ativa o sininho E depois, vem comigo Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de GTA E é o seguinte, vocês conhecem esse cara aqui, né? Quem é esse doido sem camisa? Esse aqui é o Ritman, galera Hoje jogaremos GTA como assassino de aluguel Mas não iremos eliminar pessoas do bem Apenas pessoas do mal Esse Ritman daqui, ele tem contato de pessoas do bem Pessoas do mal, tem contato de políticos Alguns políticos pedem pra ele proteger a vida, né? Então o Ritman vai lá e protege a vida desses políticos Então pessoal, estamos aqui, acabamos de acordar Vamos botar nossa roupa, pegar nossas armas Aqui ó, o quarto secreto do Ritman, guys Olha só Aqui que ele aceita as missões Aqui que ele vê o que tem pra fazer, o que não tem Vamos dar uma olhada nas missões Vamos pegar aqui primeiro o armamento, né? Já estamos pronto aqui de equipamento, galera Só o essencial, né mano? Só o essencial, pistolinha, pistolinha MK2 Com munição traçante, né? Show de bola, agora aqui ó, munição traçante Pra ele ver de longe, onde é que tá os bandidos Temos aqui ó, pistola .50 Só o essencial, micro SMG Sniper, né? Essa aqui é sniper que ela vai ao silenciador Então ó, facilmente consigo botar o silenciador Essa outra aqui é uma sniper de precisão Pra derrubar o helicóptero, etc Assim o Ritman já fica Show de bola Aqui a gente vai aceitar as missões E agora a gente vai ter que trocar A nossa roupa, né guys? Trocar a roupinha pra uma roupa de terno Eu acho que assim já tá perfeito, hein guys? Estamos prontos pra iniciar As missões Show de bola Olha aqui alguns dos alvos que a gente tem que eliminar hoje, hein mano? Esses alvos aqui a gente tem na missão Por que que eles vão ser eliminados Motivo, etc E olha a casona do Ritman, guys É bonita ou não é, véi? É uma casa ultramente secreta Acabamos de entrar no elevador aqui pra ver a garagem dele e tudo mais Olha só Aqui você sai da casa E olha o tamanico dela, mano É bem escondida Bem secreta Tem helicóptero Tem um monte de coisa pra gente fazer nela Fica totalmente afastada da sociedade Assim ele pode trabalhar tranquilo Treinar tiro, etc Bom, vamos pegar aqui o nosso primeiro alvo, né? Vamos botar aqui a nossa senhazinha Já entramos na porta E agora vamos subir ali no escritório Pra gente pegar os alvos que iremos eliminar Todo dia ele tem que eliminar algum alvo, né? E ele só faz coisas com alvos que são de criminosos, etc Vamos lá, primeiro alvo então Justin Hogdon Justin é um agente corrupto da FBI Que escapou da cidade pra morar em uma casa afastada de Los Santos O nosso cliente está dando métodos para matar esse alvo Que você deve usar Nosso cliente deve ser próprio FBI Esse lugar parece um bom spot pra você usar sniper e atirar nele, ok Parece que algum dos amigos do Justin está fumando lá fora da sua casa Tente matar ele pacificamente Ok, esse aqui é o nosso primeiro alvo então Vamos subir lá pro nosso helicóptero então, guys Pra gente ir até o local da missão, né? Já sabemos onde é que fica Eu só de olhar o mapa Eu já sei que aquele Justin mora mais ou menos nessa região aqui, né? Chegar lá do helicóptero porque o Ritman é chique nos últimos Eu não sei nem onde é que é a entrada Ah, já achei É uma entrada secreta do helicóptero, né? Tchau, casinha multimilionária Eu volto aqui depois, hein? Olha só aqui as armas Se alguém tentar entrar aqui, ele usa essas armas grandona aqui na frente Pra eliminar os alvos Caraca, isso que é poder Ai, ai, ai Opa Tamo bem Beleza, pessoal Encontrei a casa É aquela ali da frente, velho Olha a mansãozona Agente copto do FBI, né? Sem vergonha Conseguiu todo esse dinheiro aí com corrupção Ah, rapaz Isso eu não vou te pegar agora Vamos lá Vamos estacionar nosso helicóptero aqui A gente tem que... O nosso drone lá já viu Que possivelmente vai ter um amigo dele ali fora Mas eu vou... Eu vou checar com o meu outro drone É, o Hitman não é um bom piloto de helicóptero, mano O negócio dele é atirar Pronto, pousei Boa Tamo aqui então Vamos ver Qual que é boa ali, ó Ó, amigo do FBI dele Corrupto também ali fora Como o cara disse Vamos dar uma olhada pelas casas Tem segurança ali na frente Péssimo Vamos ver o que mais Mais o segurança aqui Caraca, quanto segurança, velho? Ô, louco Ih, Justine tá onde, mano? Justine Justine Filho da mãe deve estar dentro da casa, velho Ih, rapaz Tá O negócio do Hitman é fazer tudo passivamente Sem ninguém ver Mas, cara Eu quero ver a gente conseguir eliminar esses alvos Tudo Sem ninguém ver, cara Entrar na casa e tudo mais Só que não vai ser uma tarefa fácil, pessoal O agente ali do FBI Eu vou eliminar na surdina Fala, meu querido Tudo bom? É nóis Toma Ih, já caiu Eu nem acertei ele Tá fingido de morto, rapaz Não tem problema, não Vamos lá Vamos entrar aqui por trás Tá cheio de segurança Já sabemos que tem um aqui no canto também Tranquilão Ali, ó Lá em cima, velho Será que eu consigo eliminar ele com um tirozinho só? Aqui, ó De boa 3, 2, 1 e... Já era Eu acho que ninguém ouviu o barulhinho, né? Tá safe Tem um segurança ali na frente, guys Que não dá pra deixar ele me ver, ó Mas eu acho que eu consigo ficar na negativa Ou eliminar ele Uh, mas pera que tem outro ali É, não vai ser muito legal Eu acho que a única forma de entrar essa casa vai ser na agressividade mesmo, hein, véi Ai, Cacilda Mas tem muita gente aqui, véi Que droga Eu acho que tem uma ideia melhor Calma aí Vou subir na casa Senhor Justine Ah, tá legal Os caras me viram Que ótimo Ah, não era pra isso que ia acontecer Oi, gente Toma E aí, meu querido Toma aqui também Não, cachorro não Não mata cachorro não Filha da mãe O alvo nosso tá fugindo Sai, cachorro Não Toma Preciso de arma agora Vamos, vamos Já que já me viram aqui Eu vou atirar em tudo O alvo tá fugindo Sem vergonha, rapá Vamos lá Tem mais segurança aqui? Tá safe Pera aí Parece que o alvo Ele tá parado Será que ele... Ô, ele tá voltando agora? Olha só Tchau, meu querido Nossa senhora Já era pra tu, Justin Parece o Justin Bieber É nóis, meu querido Graças aí Primeira missão concluída Alvo eliminado, véi Vamos meter o pé daqui Antes que o segurança deles Fiquem doido, doido Tchau, galerinha Sucesso aí É nóis Tô metendo o pé E aí, polícia Não fui eu, tá? Beijão Safe demais Primeiro alvo eliminado Com sucesso Vamos pros próximos Beleza, pessoal? Já apitamos nosso helicóptero E conseguimos fugir da polícia Vamos dar uma olhada aqui Nosso celular Que eu tenho outra missão Aqui no e-mail O alvo nosso principal É o tal de Wang Huyan Wang é um membro grande Da tríade chinesa Organizada em Xangai Wang fez muito sucesso Fazendo condomínios Na China E expandindo esse negócio Para os Estados Unidos Da América Wang também é um Grande vendedor Traficante legal E faz muita fortuna Traficando essas paradas Mais ou menos isso aí Login e Wang São conhecidos Por enganar Os seus clientes Pelo seu preço Elevado Dos condomínios E as pessoas Vêm algo Muito bonito Por fora Mas dentro É muito feio Ah, então o cara Engana Inclusive Ele tá construindo Um condomínio novo Aqui Hum, esse aqui é O nosso alvo Nosso alvo 2 É o Mystery Assassin Você não é a única pessoa Tentando assassinar O grande desenvolvedor De condomínios Matar esse assassino Vai nos garantir bônus Ah, tem mais uma pessoa Nessa brincadeira Ah, que péssimo Eu vou ter que competir Com outro assassino Não tem problema Nós somos o Ritma Vamos chegar lá Antes que esse cara Consiga eliminar o alvo Senão a gente não vai conseguir O bônus E não vamos conseguir O nosso dinheiro Não vai dar pra falar Que foi a gente que eliminou Sendo que não foi a gente Tá, então Já perdemos um spot O lugar que eu queria ficar Seria ali em cima Na... Naquela região Que tá o segundo assassino Então a gente vai ter que escolher Um outro lugar Eu vou ficar em cima Do Maze Bank, mano Vamos lá Então o nosso assassino Misterioso Está ali A gente tem que dar um jeito De eliminar ele Antes que elimine o Wang Tudo mais Wang tá onde, véi? Tá, Wang Ai, não consigo Não tenho visão dele não, cara Tem só do segurança dele Ah, ele tá ali atrás Da construção Aqui eu não tenho visão dele Eu vou eliminar esse alvo aqui Com uma sniper Com um silenciador Pra ninguém ouvir Vamos lá 3, 2, 1 Espera alinhar Foi Shit Eu coloquei silenciador Não Eu tirei o silenciador Mula, véi Tá, mas ninguém ouviu, mano Deixa eu ver ali O segurança a gente tem que ter Uma diminuída Tem quanto segurança aqui em cima? Tem um ali só, véi Se eu conseguir eliminar Essa segurança na surdina Vai facil... Ah, tem segurança ali embaixo também, ó Aquele ali é o Wang? Pegar o nosso drone de ação aqui Pra gente ter alguma ideia, guys Vamos ver Ah, eu acho que é o Wang, ó Tá se movimentando Peguei uma foto dele aqui do lado É ele mesmo, guys Droga, a gente tinha a chance De eliminar o alvo agora, véi Eu perdi essa chance Filha da mãe Não creio nisso, véi Poderia ter eliminado ele agora, cara Tá, ele vai fazer Uma outra negociação agora Melhor a gente ir pra esse spot logo, cara Droga Vou ter que pegar a visão Do nosso alvo lá Que a gente matou Aí, ó Temos aqui o nosso alvo Que a gente eliminou Foi mal, meu querido Não quis fazer isso daí com você Mas precisava Senhor Wang Aquele ali é o senhor Wang? Tem que eliminar ele agora Pronto Acerta Uh Entra bem no coração, véi Bala atravessou pro coração É Agora tem uma treta com seguranças, né Foi mal, meus queridos Mas essa treta eu não participo Ai, quanto tiro Tchau, gente Só não acertem o tiro no meu parapente Senão já era pra mim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou ter que pegar um outro veículo aqui agora Opa Quase deu ruim Calma aí, segura Vamos pegar aqui um veículo rapidão Aquele ali Pronto Vamos abrir a... Eu sempre atiro antes de entrar no veículo Que daí eu já quebro a janela Antes do personagem fazer a animação de quebrar a janela Assim já facilita o trabalho Bora, 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 bora Hora de fugir da polícia também Você é doido, doido Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo Então, mano, estrala o like aí Eu quero ver 50 mil likes Nesse vídeo aqui, pessoal Dá ali na mandioca Muito like aí pra nós E vem com o Scorpion Beleza, guys Nosso próximo contrato A gente tem 19 contratos pra fazer O nosso próximo vai ser do Major Speak Que vai ser um Major aí Que ele vai tá numa... Numa conferência Vai tá falando em público e tal E o... A polícia mesmo Contratou a gente O Major Contratou a gente Pra tá protegendo ele, ó Aqui é a nossa missão Aqui é a localização, então Proteja o Major Objetivo Não deixe o Major ser assassinado Primeiro alvo Lion Morris O líder da organização de assassinos Ele viaja pelo mundo Planejando matar políticos E na sua maioria de vários continentes Vários países Ele é uma das pessoas mais procuradas pelo FBI No mundo Mas a identidade dele ainda é misteriosa E o nosso... E o único pessoa que sabe é o nosso cliente Ah, que ótimo Eles usam snipers e depois usam explosivos Pra meter o pé Pra dar a fuga Ok Esse aqui é o nosso primeiro alvo, então Segundo alvo End Heng O primeiro assassino do grupo A sua habilidade principal é que Eles têm sucesso em todas as missões que faz E ele é bem quietinho Ele faz tudo bem na surdina Ele é responsável pelo assassinato de inúmeros políticos É... Ao redor do mundo Ok Target 3 Mais uma pessoa aqui Que isso? Catalina Velasque Uma guarda de segurança se tornou assassina E ela vai ajudar o End A matar o Major Assassinando os seus seguranças por primeiro Ok, galera Esses são os nossos alvos, então, mano Vamos lá, então, véi Parece que vai ser bem tenso, hein Beleza, pessoal Vamos ficar só na segurança aqui do Major, então Ver o que tá acontecendo Eu já não posso chegar atirando aqui do nada Senão vai estragar o discurso A princípio É pra gente ficar bem de boa Só na surdina Se acontecer alguma coisa Eu vou intervir Mas só se acontecer alguma coisa, pessoal O Major aí tá conversando com a plateia Explicando as situações do governo e tudo mais Temos que procurar a Catalina Velasque primeiro, né Só que sem atrapalhar Vamos fazer o seguinte Vamos subir a escada aqui Pra gente ter alguma visão mais de cima Tá, tô aqui em cima Por enquanto tá tudo de boa Nada tá acontecendo Eu já vou ficar aqui armado e preparado Eu tive que dar uma desmaiada aqui nos policiais daqui de cima, guys Porque eles alertariam a polícia que eu estou aqui em cima E daria mó BO Porque a princípio a gente não é da polícia A gente é o segurança particular do Major, né Por enquanto tudo parece meio tranquilo por aqui, galera Já tô ali com a visão da Catalina, né Catalina, sei lá Catalina tá em movimento, guys Filha da mãe Vai começar, hein Vai começar a operação Tem pessoal ali na frente movendo também Nica, pau, mano Catalina tá em movimento ali Vamos lá descer pra eliminar ela Rapidão Parece que ela entrou aqui, guys Péssimo momento Vou entrar também, mano Onde é que eu tô? Ui Onde é que eu vim parar? Uma porta que me leva pra onde? Ah, pra um outro lugar Cadê a Catarina agora, véi? Opa, 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 guys Tem uma movimentação aqui Hoje não, Catarina Hoje não, minha querida Toma Hoje não Já era um alvo Filha da mãe me viram É, a brincadeira vai começar, infelizmente Vamos eliminar o alvo principal Tchau Você já... Não, ele vai matar o presidente Não, não, não Acerta Bem na hora, rapá Um caiu Segundo alvo Menos um aqui, ó Caiu também Vamos lá Tomara que o Major não seja assassinado Antes de que dê tempo, cara Tem mais um alvo ali se movimentando Pá Ah, acertei o braço Filha da mãe Ah, não Acho que não acertei nada Ah, este era o nosso alvo principal Merda Não, ele vai matar o Major Hoje não, meu querido Pra você também não Toma Ah, mais um que caiu Esses policiais idiotas não sabem que eu tô ajudando eles? Tá, o Major saiu Nosso alvo tá vivo Boa, 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 boa Agora eu tenho que dar um jeito de eu sair daqui, né? Cacilda mesmo Major, tô chegando, Major Vem que eu vou te proteger, meu querido Tá tudo certo Mais ou menos, na real Major tá por aqui Droga, tem gente mirando nele aqui agora, guys Toma Não, não vem atrás dele, não Hoje não Vou proteger ele Ai, filha da mãe Filha da mãe Cadê esses caras? De onde eu tô tomando tiro, velho? Droga, o Major tá se movimentando Pera aí, Major Vai um pouquinho mais devagar, Cacilda Te peguei, Major Vem comigo, vem comigo Não, não vai pros terroristas não, Cacilda Vai morrer Vai morrer Vai morrer, mano Meu Deus do céu, esse cara é doido Esse cara é doido, velho Ele vai morrer, certeza absoluta Major, seu doido doido Entra no carro agora Deu pra entender agora que a gente é amigo? É bom a gente meter o pé daqui logo Você é doido, doido Bora, Major Aqui você vai ficar bem seguro Fica aí com a polícia e a nós Eu não posso ficar aqui, não Boa sorte, meu querido Sucesso Ok, nossa próxima missão é o 10 aqui, ó Biker Club É, mano, isso aqui vai ser tenso Dá uma olhada na missão Objetivo Salve o Cholamberg Chaxi Xiu É um nome chinês Ele tá preso ali Há uma semana atrás Três pessoas Três businessmen, né Homem de negócio Empresários E o CEO Da Cholamberg Satchi Sei lá como é que fala Foram sequestrados Por Jack A gente acredita que esse senhor Ele está sendo pego de refém Em um lugar ali no motoclub Alguma coisa assim Estão usando os métodos de tortura Contra ele Enquanto os outros dois Empresários São mortos São assassinados, aliás Nosso cliente é um dos Businessmen Que escapou do Biker Club E que é Jack e Cholo Eliminados E o seu CEO De volta Ok Esse aqui é o nosso Target 1 Que é o Jack Que sequestrou E o Target 2 É a Cholo Perfeito, mano Vamos lá pra essa missão Então Beleza, guys Já estamos chegando aqui Tá chovendo Vamos botar o nosso drone Aqui em ação Pra gente ter uma ideia De onde estão Os alvos, né Show de boela Opa, 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 opa Isso aqui é o Cholo Pega ele, pega ele Não dá tempo de pegar ele Não, 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 não Droga Ele saiu da oficina dele Vamos pra lá agora Antes que matem Os nossos amigos Tá ok, véi Tá tendo uma briga aqui agora Dos gangsters Tendo mais briga de gangster aqui Segurança pra Cacilda Festa Mulher Ai, tudo de errado Isso aqui, hein Olha só Opa, desculpa atrapalhar A festinha aí, meus queridos Tá, eu tenho que procurar Um lugar aqui Pra gente ir, véi Tá, opa Um segurança É bom eliminar Já fica com menos um Toma Menos um segurança Parece que a tal Da Cholo voltou, galera É aquela ali, ó Aquela ali que tá no bar Tranquilona e tudo mais Vamos ficar aqui, ó Só de boa Só esperando ela se movimentar Beleza, guys Nosso alvo tá se movimentando Vamos ver o que essa Cholo vai fazer, né, guys Cê tá maluco Oi, meninas Tudo bom? Oi, rapazes É bom não ficar seguindo ela Por muito tempo E ela me vendo Porque senão vai dar ruim, né O que que você vai fazer, Cholo? Vai entrar Vai pro elevador Vamos também, então Se ela vai pro elevador Eu vou também Beleza, só que aqui Eu não posso deixar ninguém me ver, né, guys O que ela vai fazer ali na frente, mano? Olha ali Um dos caras foi sequestrado Não é o nosso alvo Que a gente tem que salvar Tá brigando com os caras ali e tal Tá xingando ele Merda Merda, 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 merda Ela executou o cara Que péssimo, moleque Que péssimo, rapá Ela tá andando Tá vindo pra cá, será? Tomara que ela não venha pra minha direção Ô, filha da mãe Por que que ela tem que vir pra minha direção, hein? Que péssimo, guys Que péssimo Tá, eu não consegui eliminar Oita lasqueira Oi, segurança, tudo bom? Eu não consegui eliminar ela aqui, guys Mas vamos procurar outro lugar, então Isso aqui é o quê? Uma saída? Uh, nosso alvo Ótimo Calma aqui, rapaz Eu vim te ajudar Não precisa ficar com medo, não Pera aí Calma aí que eu vou te ajudar Boa Soltei ele Soltei ele Ótimo, ótimo, ótimo Pode meter o pé, meu querido Uh Salvamos nosso alvo Ele já fugiu? Fugiu Tá metendo o pé Que ótimo Agora tem que dar o jeito de eliminar a Chouli Aquele outro maluco Antes que ela perceba que o alvo dela sumiu Olha quem tá voltando pra casinha Filha da mãe, não foge Vai fugir, vai fugir Não, não Quase Tô com um silenciador? Tô Vou tentar dar um tiro aqui certeiro nele Tchau, parça Boa Boa Tá eliminado ninguém ouviu Perfeito Agora a gente vai ter que dar um jeito de fazer Com que a Chouli Desça lá novamente E na hora que ela perceber Que o alvo dela não tá aqui Tchau pra ela Vai ser apenas one shot Cadê ela? Cadê essa Choula agora? Eu tô vendo ela no mapa ali Ok, guys Já perdido o alvo Agora encontrei Depois de um tempo Ela não tá ali embaixo, véi Uh Ela tá aqui no arsenal de arma dela Tranquilona Tal Vamos acompanhar ela aqui com o nosso dronezinho Nosso micro drone Desce aqui embaixo pra gente conversar, minha querida Uma mulher tão bonita dessa Ficar matando as pessoas Ela vai descer, vai descer agora Beleza, tá vindo, guys Eu acho que ela vai gostar da surpresinha Quando ela aparecer aqui, né? Uma surpresa amigável e agradável Olá, Chouli Surprise Tudo bom? Venho procurar alguma pessoa aqui Você apareceu do nada, minha querida É melhor se largar essa arma, hein? Péssima ideia pra você vir aqui atrás de alguém, hein? Se ferrou Tchau, Chouli Beijão Ai, meu Deus Eu tô apagando fogo também Pronto, guys A festinha acabou, otários Tchau, gente E aí? Viu a explosão? Curtiu? É nóis, moleque Explosão nos carros É a festa Já era Se meteram com o ritmo, rapaz Já era Que poucas ideias, moleque Vamos lá Tem mais aqui um lugarzinho pra gente explodir É muita explosão Vem com o escorpio, rapaz Bom, galera Esse aqui foi o vídeo de hoje, então Jogando até assim como um assassino de aluguel Fizemos só coisa boa, né? Então, mano Espero que vocês tenham curtido Tem mais 20 mapas pra gente jogar Então deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Se vocês querem parte 2 50 mil likes nesse vídeo Falou, fui E tchau 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 Tchau